Fala, galera! Beleza? Como é que vocês estão? Tudo de boa, hein? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Total Games. Hoje a gente tá aqui no Car Mechanic Simulator 2021, na TG Garage, com umas coisas um pouquinho melhores, meus amigos. Isso mesmo, cara. Cara, eu tenho um brinco ali fora. Eu quero chegar lá pra ver o que que é que tá piscando. Que parada é essa aqui, mano? Recipiente... Ah, galera, é o seguinte, mano. É o seguinte, ó. Eu fiz alguns progressos aqui na oficina, tá? Joguei um pouco sozinho, terminei aquele Mini Cooper lá, aquelas carangas, e eu descobri uma coisa bem legal, que aqui na caixa de ferramenta dá pra gente fazer alguns upgrades, isso aqui a gente já sabia. E, cara, também dá pra eu comprar ferramentas para oficina com CR que eu ganho. Isso mesmo. Então, tudo isso aqui que tá verde foi o que eu comprei, cara, que eu melhorei. Então, a gente agora tem aquela bancada de reciclagem lá, com aquela parada que tem lá atrás. Dá pra gente aqui, ó. Adicionar contendor equipado com ferramentas de desmontamento perto da sua garagem permite reciclar e melhorar peças. Esse cara, testa compressão. Esse outro cara, tabletzinho pra gente comprar peça sem ter que ir lá no PC. Viva a tecnologia! Diagnóstico pra fazer leitura via OBD. E um medidor de pressão de combustível. Cara, isso aqui ajuda a gente a ganhar um pouco mais de dinheiro, venham uns trampos melhores tecnicamente, tá? Pesaro, eu tô com esse... Esse aqui é um eclipse, né, mano? É um eclipsezão. Olha que zica, velho. A gente tá com alguns problemas nele. Vou listar ele aqui pros senhores. Estamos com... Bomba do ABS com problema. Disco de freio. Módulo do ABS. Pastilha de freio. E pinça de freio. Ou seja, a coisa tá feia, cara. Eu não tenho ideia de onde é que fica o módulo de ABS desse carro. Disco de freio a gente sabe. Bomba do ABS provavelmente deve ser o hidrováculo ali por ali. Pinça, pastilha. É o básico, né, mano? Hidrováculo de freio. Servo freio com bomba de hidrováculo. Remo. Você não drenou o fluido antes. A limpeza vai custar 5. Eita, caramba. Que cagado, hein, mano? Ô, meu irmão, falar pra você, tá meio feio teu carrinho aqui, hein, bicho? Não tá bonito não, cara. Eu ficaria esperto. Tampa de fusíveis. Cara, onde é que será que deve ficar todo esse sistema do bric da bomba do ABS? É isso aqui? Ah, cheia, danada. Vamos lá. Como é que eu lhe removo? Bomba do ABS. Ai, Deus. Deixa eu remover. Ah, o módulo do ABS fica aqui já, ó. Que beleza, cara. Eu tirei aquilo ali de trouxa mesmo, né, aparentemente, cara. A gente faz a remoção do módulo e da bomba, né? Que já tava só o pó da rabiola. Cara, 4%. Tá bem na fita, hein, meu amigo? Tá muito bom. 27%. Hum, eu saí, né? Eita, topeira. Eu vou ter que completar o fluido de freio, cara. Eu não vou cobrar nada do cara, mas, ó. Bomba do ABS, módulo ABS, rapidão. Disco de freio, pastilha, pinça. Vai ser ligeiro, tá? Vamos lá, cara, que eu vou... Eu quero comprar daqui, ó. Tablet. Loja principal. ABS. Melô. Não tá aqui. Vou abrir de novo, que eu fiz cagada. Como é que eu saio daqui, Deus? Volta aqui. Lanternagem interior de placas. Câmbio. Acessórios. Loja de eletrônicos. Cara, provavelmente vai estar aqui. ABS. Bomba do ABS. Ferrou, galera. Eu não tenho dinheiro, mano. Bicho do céu. Caraca, mano. Eu gastei toda a grana que a gente tinha. Eu não vou ter grana pra comprar uma bomba do ABS, velho. Você não tem dinheiro suficiente. Mano, o que eu faço agora? Por quanto que eu vendo esse módulo do ABS? 17? Não. Pera. A gente construiu aquela bancada lá de conserto. Qual que é a chance de a gente arrumar isso aqui, bicho? Só lembra. Só deixa eu reparar um negócio aqui pra não precisar comprar um... Às vezes um novo, né? Reparar peça com um mínimo estado de 46%. Ok. Eu tenho o módulo do ABS. Mas eu não tenho a bomba. Vamos tentar reparar aquele módulo antigo. E eu vou tentar reparar a bomba também, cara. Vêi. Não bota fé, mano. Cara, vamos tentar recuperar isso aqui. Iniciar a recuperação. Mirar nas áreas verdes pra conseguir ganhar peças bônus. Sucesso. Meu divino. Não sei nem o que eu fiz, cara. Ok. Vamos tentar de novo aqui que eu não manjava, velho. Bomba do ABS. Bônus. Legal. E aí? Oi. Virou lixo? Mano. O que que aconteceu com isso aqui? Melhorar. Ai. Ferrou, mano. Meu amigo do céu. Você tá de joelha. Cara, virou sucata. Mano. Você tá de sacanagem? Ah, nem a pau que eu fiz isso, velho. Ferrou, pesado. Eu vou tentar pegar esse brinco aqui, mano. Eu vou ter umas buchas, velho. Aqui tem uns negócios. Cara. Eu tô triste agora, mano. Caramba, velho. 8 CR. Não vale muita coisa isso aqui. Módulo do ABS é o que mais vale. Mas eu preciso usar, né? Porque eu ferrei ele. Não sei, galera. Ferrou, mano. Juro pra... Cara, que cagada, bicho. Nossa, Mel. Eu quero chorar, cara. Meu, lá... Nossa, azedou num grau. Mas é azedou num grau federal, cara. Caramba. Eu vou tentar arrumar o freio, velho. Eu vou tentar arrumar o freio pra que a gente não tenha que gastar dinheiro com isso aí. Sei lá, velho. Eu não tenho o que vender, cara. Tipo, pra dar essa grana toda. Vou vender por 6. Olha. Eu preciso, cara, de muita coisa. Meu Deus. 25, 20... Ai, eu tenho pastilha de freio. Graças a Deus que a gente tem pastilha de freio aqui, galera. Que eu vou precisar trocar um. Eu não sei qual que é, tá? Vamos utilizar o módulo de inspeção. Módulo de verificação. Ó, ele tem que clicar aqui. Ele vai fazer a verificação. Dá pra você ficar segurado. Ele vai verificar toda a suspensão, pneu, bric todos. Só que eu acho que ele não vai verificar os freios, tá, mano? É. Talvez esse aqui não seja tão interessante pra gente. Ele não vai verificar os freios, não. Deixa eu desmontar essa roda. Olha, tem dois parafusos aqui. O bicho já tá precisando do WD-140 aqui, hein, mano? Fazer a desengripação do bicho aqui, mano. Solta aí. Ai, cara, eu juro pra vocês que eu tô triste, velho. Puts, galera, mano. Que argumento que eu sou, né, velho? Na moral. Deixa eu vir aqui. Acho que agora o módulo de verificação vai funcionar. Vamos ver. Módulo de verificação. Não vai? Pô, vê o freio aí, tio. Qual foi? Módulo normal. Beleza, vou ter que desmontar tudo isso aqui pra ver mesmo. Sacanel, sentiu. Sei que tem uma pinça que tá zoada, tá? Ixi, um parafuso zoado aqui também, né? Beleza, pistão flutuente da pinça de freio, 47%. Tá bom, cara. Disco... Eu acho que esse disco aqui tá zoado, tá? Que ele tá meio arrosado. 47%. Calma. Estado do carro. 46%. Tá tranqs. Tá safe. Galera, dá pra gente montar de novo, cara. Modo de montagem. Ah, mano. Eu não acredito, cara. Eu vendi um bagulho, velho. Eu não tenho dinheiro, cara. O que eu vou fazer, mano? Manda com essa porcaria aí. Não vou botar um bagulho novo, não. Ai, cara. Que sacanagem, velho. Cara, como é que eu fui azarado, né, cara? Mano, como eu fui tão azarado assim dessa vez, velho? Qual a chance, cara, que eu ia ter que gastar tanta grana com essas peças, mano? Zero, né? E eu ainda detonei. Eu ainda detonei, cara. Eu ainda detonei achando que eu tava arrumando, velho. Olha a cagada. Ó, aparentemente isso aqui tá bom, tá, mano? Eu tô tentando enxergar aqui pra ver se eu tenho algum disco zoado, cara. Por fora. Ah, esse aqui, ó. Beleza. Ok. Podia ter feito isso antes, né, mano? 5% o raio do disco, velho. Olha a situação do cara. 5%, mano. Meu Deus do céu, velho. A astilha deve estar só o pó e a pincelha também, velho. Certeza. Deve ser tudo isso aqui, cara. Ai, meu. My God, mano. Pastilha de freio. Arranca a pinça aí. Olha a situação dos parafusos, cara. Lastimável, velho. A pinça de freio dessa aqui tá boa, mano. 5% descoiso. Nós temos um disco? Fala que eu não vendi uns discos que nós tínhamos aí. Vendi, né? Ô, miserável. Filha da mãe, cara. Vamos lá. Já detonei tudo. Agora a gente vai tentar arrumar esse disco, velho. Não sei como, mas vamos tentar. Calma. Melhorar com sucato. Ah, mas não melhora, né? Putz. Não melhora, apesar. Melou, mano. Caraca. Não vai melhorar, bicho. Sacanagem, cara. Eu acho que, tipo, melhorar é dar meio que um upgrade. Não significa resolver o pepino. Bom, vamos comprar um disco de freio, né? Tô triste, hein, mano? Tô triste, velho. Eu acho que eu vou pegar outro carro pra fazer, pra ver se vai rolar. Eu nem vi se era ventilado ou não. Disco de freio. Cadê o disco? Não, não é ventilado. É disco convencional. Menos mal. Um pouco mais barato. Caramba, velho. Que burrada, não? Que burrada, não, velho? O que eu tô fazendo? Ah, eu tô examinando. Ô, meu Deus do céu. Sai daí, Murilo. Cara, tô desconcentrado, galera. Na boa. Pera aí, gente. Eu vou tentar arrumar essa grana aqui, que senão ferrou, velho. A moral mesmo. Rapaziada, eu preciso contar um negócio pra vocês, cara. Eu fiz uma parada um pouco errada aqui. Seguinte, eu peguei um monte de carro, né? Pra poder ir levantando dinheiro. E vocês já repararam que aquele carro meteu o pé, né? Por quê? Reparem que nesse carro aqui, tá faltando um aluno da BS. E as coisas necessárias, mano. Assim, né, rapaz? Digamos que... Eu tirei de um carro e coloquei no outro pra poder fazer dinheiro, mano. Ai, cara. Eu peguei esse carro aqui. Meu amigo, é uma bucha do tamanho do ajabanto. Olha isso aqui. Cara, esse cara aqui vai me ferrar, velho. Mas, enfim, acabou que eu consegui dinheiro. E olha só que legal o que esse carro aqui precisa. Ele também tá precisando de uma bomba da BS, módulo da BS, partilha de freio, pinça de freio. Isso aqui é suave de resolver. Só que eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar fazer um bric aqui, mano. Nossa, o módulo da BS do cara tá só um pó da rabiola, tipo 20%. Caramba. Assim, qual a probabilidade de eu conseguir remover essa bomba aqui, que não tá legal, né? Tá com 10%, já é necessário trocar. E colocar no carro desse cara. Eu queria fazer isso? Assim, né? Acho certo. Não. Mas, por que não? O módulo da BS em 20%. Vamos tentar. Esse módulo aqui é o antigo, tá? Eu tenho um novo, porque o desse carro eu também coloquei lá naquele outro lá, mano. Dava pra colocar? Foi só que foi, tá ligado? Foi isso aí. Deixa eu ver. Estado do carro. Troque dele, óleo do filtro antigo. Ok. Eu preciso colocar óleo nesse carro, cara. Vocês botam a fé que eu não sei onde eu coloco óleo nessa desgrama aqui, velho. Aqui, cara. Tá vendo? É o motor é aqui, a tampa é ali. Só que, por algum motivo, razão das circunstâncias, eu não consigo acessar aqui, cara. Incrivelmente. Ai, eu vou mover esse ali, só o pó da raviola, velho. Mas eu não consigo chegar na tampa, cara. Eu acho que é aqui que abastece o óleo. Eu não sei como é que eu faço pra chegar até ali, cara. Só não vai, velho. Sei lá. Deixa eu ver se a gente... Modo de montagem. Não, não é no modo de montagem. Vamos no modo normal. Mover o carro? Não, o estado do carro também não. Cara, eu não sei, velho. Eu sei que eu não consigo clicar nessa desgraça aqui, ó. Só nessa tampa aqui. Não vai, ó. Ou será que agora foi? Fala pra mexer no sincronismo. Não, cara. Eu não quero remover isso aqui. Cara, eu só quero abastecer, velho. Só quero colocar o óleo aqui, ó. Eu não sei por que que não vai, mano. Montagem de peça. Olha lá. Deve ser aqui que abastece o óleo, não é, cara? Tem outro... Ah, é aqui do lado. Nossa, como eu sou burro, cara. Meu Deus do céu, galera. Como a gente é burro. A gente não, eu, né? Eu juro que eu não tinha enxergado essa tampinha aqui, cara. Eu tava enxergando aquela outra ali. Tava pra mim que era ali, velho. Mas vamos lá. Vou adicionar fluido. E, meu, vamos ver o que vai acontecer se eu tirar uma peça de um carro e colocar no outro, né? Assim. Uma peça boa de um carro colocar num outro carro. Caramba, mano. Como nós estamos fazendo um brinqueado, velho. Finalizar o pedido. Eu ganhei 41. Deu certo. Mano, deu certo. Não é possível. Você tá me zoando. Cara, nem ferrando. Nem a pau, velho. Como assim? Cara, deu certo, galera. Mano, que parada. Cara, que errado. Que errado. Que errado isso. Não, não é possível. Deus amado. Cara. Vocês viram o que a gente fez, rapaziada? Cara, isso aqui é muito errado, velho. É totalmente errado, cara. Tipo. Dá pra ficar pegando um monte de carro e fazendo isso. Eu vou ganhar um monte de dinheiro. Será que eu vou fazer isso? Não, né? Óbvio que não, né, cara? Pelo amor de Deus, né, velho? Vamos jogar certinho, cara. De três passilhas de freio e uma pinça de freio. Ai, cara. Eu vou mó virar pro nosso elevador ali, cara. Caraca, Joe. Véio do céu. Tô abismado com isso, cara. Caraca, que errado, mano. Que errado, velho. Deixa eu ver isso aqui. Essa passilha de freio aqui tá zoada, né? Essa aqui tá, cara. Vamos lá. Meu Deus. Eu melhorei aqui pra remover os parafusos mais rápido, tá, cara? Mas ainda demora um pouquinho pra gente chamar os parafusos, mano. Não é tão rápido assim quanto parece, cara. Demorou a pinça de freio. O cara vai trocar três passilhas de freio, mano. Troca as quatro logo, tizão. Pera, mas já aí, né, bro? Qual foi, cara? Ó. Ferramentas adicionais. Tem um scanner OBD. Teste de pressão. Cara, quero passar só pra ver o que vai dar. OBD Reader. 500 Pro, escaneando. Vamos ver. Eu acho só pra teste, galera. Nossa, tá dando XP, cara. Que bagulho legal, mano. Cada beepzinho ele vai dando. Ó, tá vendo o catalisador. Mano, que legal. Olha só. Que top, cara. Que legal isso aqui, velho. Curti, hein? Curti mesmo, mano. Na moral. Gostei da parada ali, velho. Achei interessante, mano. Pastilha. Comprar umas pastilhas de freio. Comprar três aqui. Eu tava comprando uns negócios pra deixar em estoque, né? Mas eu acho que a gente já... Já viu, assim, que não é das ideias mais inteligentes pra fazer isso. Acabamos ficando sem grana. Na tru da tru que a gente ficou sem grana. Por conta de tudo que eu fiz ali, né? Melhorei. Comprei esse scanner. Comprei as paradas ali. E acabou que eu fiquei livre. Mas, bicho. Agregou muito aqui no piscina. Cê é louco, mano. Da hora demais isso aqui, mano. Bom, rapaziada. É o seguinte. Eu vou terminar esse carro, tá? E só um aviso, mano. Ó. Eu tô sem internet até agora, cara. Tô gravando o cara mecânico nesse momento. Porque ele não precisa de internet pra jogar, velho. É a única coisa que eu estou conseguindo gravar no momento, rapaziada. Minha internet caiu. Hoje já fazem mais de quatro, cinco horas. E não voltou até o momento, mano. Então, peço desculpa se, cara, esse vídeo estiver entrando atrasado. Se vocês tiverem visto um vídeo de FS aí. Sei lá. Eu sei que tá uma zona. Mas é por conta disso. Fechou? Então, mano. Tamo junto aí, rapaziada. Deixa seu like. Se inscreve. Dá uma força aí pra gente. E tamo junto. Perdão, viu, rapaz? É nóis que voa. Fui. Fui.